Pessoal, o próximo item agora não está em floração, mas as plantas vieram bem legais, então a gente montou um kit pra vocês, tá? É o kit com duas cateleias adultas, onde as duas, quando em floração, tem flores enormes e muito perfumadas, tá? A primeira é a Pastoral Inocence, olha só que legal, gente. Tá aí, a foto da floração tá aí na tela, flor gigantesca. Já tô deixando o preço do kit aí na tela, que tá com desconto, tá? Então tá aí, Pastoral Inocence, não pode faltar na sua coleção. Já tá vindo brotação agora na primavera e tem chance de já florescer nessa brotação agora, tá? Junto com ela, vai a outra que também é de flor muito grande, que é a Chialin New City. Olha aí que legal, gente. Chialin New City também brotando, ó, pra vir floração. Flor enorme, muito perfumada, o labelo todo desenhado, uma coloração intensa. Você consegue levar as duas num frete só, vão no vaso, vão identificadas bonitinho pra vocês, tá? O link pra garantir a sua tá aqui embaixo, ou se preferir, manda mensagem no WhatsApp que tá aí na tela.